Daniel é advogado da Toledo e advogados associados, especializado em direito internacional. O juros já afasta esse cliente para buscá-lo ou já há uma dificuldade de acesso ao crédito também por parte das financeiras diante das incertezas geradas na economia norte-americana? Daniel? Então, essa pergunta eu vou falar para você que é muito complexa de responder, porque o que acontece? Não, não afasta as pessoas, não, você não acha caos nas concessionárias, o consumo continua sendo absurdo e insano, as pessoas continuam pagando essa taxa de juros da mesma forma e não, as pessoas não estão assustadas com essa taxa de juros, elas estão reclamando do presidente. A forma com que o americano enxerga a economia é muito diferente da forma com que o brasileiro enxerga a economia. Aqui, independentemente de ser Joe Biden ou Trump ou Bush ou quem quer que seja, a economia ela se sustenta. O presidente, quem está na presidência, ele não tem esse poder de detonar a economia como acontece no Brasil ou salvar a economia como as pessoas imaginam que isso possa acontecer. A economia nos Estados Unidos, ela se autocontrola. Mesmo que o presidente faça muita besteira, ela acaba se ajustando. Mas hoje, por incrível que pareça, se você for nas concessionárias, você não vai achar carro para vender. Eu estava ontem conversando com um amigo meu e ele falou, olha, Daniel, há dois anos atrás nós tínhamos aqui 300 carros novos para vender e mais 250 usados em estoque, que a gente vai vendendo estoque de carro usado para não ficar acumulando aqui. Então, a gente tinha 300 e 250. Hoje, nós temos 80 carros novos em estoque e nós temos 70 carros usados em estoque. Então, não conseguimos nem comprar carros usados para repor nosso estoque para dar giro e nem comprar carros novos porque as fábricas, infelizmente, estão com problema de fornecimento de peças e não estão fornecendo o que a gente está pedindo. Mas a gente não dá conta de vender. Daniel, eu vou agradecer muito você porque esse panorama que você nos traz aqui semanalmente abre os olhos para tantas coisas porque a gente tem a notícia que chega por aqui, já trabalhada, filtrada, lapidada, enfim, e o que é de interesse dele ou daquele para que a gente venha absorver, muitas vezes manipuladamente ou não, ingenuamente, muitos acreditam aqui. Então, a tua participação, Daniel, é fundamental para que a gente abra os olhos e entenda o que de fato acontece aí nos Estados Unidos. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado a vocês, Vitória. Um grande abraço a vocês.